Ela é casada, tem duas filhas e quatro netos. Dos seus 57 anos de idade, já trabalhou 50 anos. Ela gosta muito de fazer doces e salgados e igualmente gosta de comê-los. Ela produz doce como uma abelhinha. Descobriu quem é? Olá, dona Neuza! A senhora nasceu onde, dona Neuza? Em Coroados. Coroados, aqui pertinho. Aqui pertinho. Mas diz que os seus avós maternos eram fazendeiros, mas deserdaram sua mãe. Por quê? Sim, porque ela começou a namorar meu pai escondido e fugiu com meu pai. E o meu avô não aceitava muito bem, por conta dele beber, ser um galã da noitada. Por isso. E seu pai devia ser uma coisa de louco, porque ela teve 11 filhos. Era. 11 filhos com ele. Era, era verdade. Mas ele gostava de noitada, de bebida, mas diz que era muito trabalhador. Ele era raspador de taco? Era raspador de taco, muito trabalhador com os filhos dele, era aninhado a ele. Então, de avós que eram bem de vida, fazendeiros, a senhora teve uma vida de pobre. Pobre. De pobre. Isso. Mas a senhora fala que foi muito difícil perder seu pai, foi mesmo? Foi, nossa, sofri muito. A mãe também. A mãe também. A senhora falou que vocês viviam como se vivessem numa fazenda cativeiro. Como é? Isso. É que ali em Coroados é uma cidadinha pequena e um cidadão com muitos filhos, né? Não ia. E aí meu pai se encaixou numa fazenda, aqui perto de José Bonifácio. E ali, nós entramos pra aquela fazenda e não tinha como sair, se ficava doente, se precisasse de um médico, não tinha. Mas vocês trabalhavam de sol a sol? De sol a sol. Meu pai e meus irmãos. Antigamente, os irmãos da gente tinham oito anos, sete anos e iam pra roça. Mas diz que a senhora, sua mãe falava que a senhora tinha espírito de rico. A senhora não trabalhava? Ah, não. E até eu levava o almoço pra eles na roça, já fazia, levava até uma porteira, até onde o mato não relasse em mim. Porque se relasse, já era aquela, era uma ferida. Então eu... Mas que fina, a senhora não se dá bem com o mato? Não, não, não. Gosto, até gosto, mas relou nas minhas pernas, não dou. Não dá certo. Mas diz que nessa época, quando a senhora tinha uma dor de dente, o que a senhora usava? Ai, era horrível. Você ficava com o dente doendo, doendo. E aí a mãe colocava aquelas cinzas e aquelas folhas de batata doce e amarrava aquele pano assim e a gente ficava com aquele... Era muito ruim. Era ruim. Aí diz que quando a senhora tinha 12 anos, a senhora foi visitar uma amiga na cidade que trabalhava como doméstica e fez um almoço e a família ficou encantada. Isso, em Coroados, né? A Neide trabalhava de doméstica e éramos muito amigas. O tempinho que eu tinha, eu corria lá. E lá um dia, ela com aquela cerveceira, insera a casa, aquele trem de vermelhão e roupa no tanque. Eu fui e fiz o almoço pra ela, coloquei a mesa, me lembro como se fosse hoje. Fiz uma tortinha de frango, saladinha de rúcula e o arrozinho e o feijão. E quando a dona Dilma comeu, eles almoçaram, tudo, ela me chamou, falou assim, Neuza, vem cá. Eles me chamavam de Neuzinha. Quem fez o almoço hoje? Ah, eu tremi, né? Falei, nossa. E ela falou assim, não, porque o João gostou muito e ofereceu pra eu ficar lá. Mas aí, a senhora tomava conta das crianças? Era babá? Isso, eu fiquei de babá. De três filhos. Isso, três filhas. De mais de mil cedios. Fiquei sendo babá dos meninos e fazendo almoço. Fazia bolinho quando ela queria levar pra escola, pras crianças, que ela era professora em glicério. E eu fazia os bolinhos, secava eles no sol. Seu pai deixou assim de pronto? Não, não deixou não. Ficou meio... A senhora tinha 12 anos, né? É, mas deixou pra que eu escolhesse, né? Desde que não deixasse de estudar. A gente vinha muito pra abriguir de ônibus, fiz datilografia ali e tudo, e ele não gostava que parasse. A senhora ficou muito feliz porque a senhora teria o seu próprio dinheiro. O que a senhora fazia com o seu dinheiro? Olha, ali, coroados, não tem muito o que fazer, mas você... Mas comprava maquiagem? A senhora era todo o que era idoso. O que a senhora fazia? Isso, brincos, maquiagem. Eu era uma pessoa, assim, impecável. Inclusive, quando eu abria a porta da casa, o pessoal falava assim, mas será que ela é a dona da casa? É, diz que quando a senhora passeava com o carrinho das crianças, achava que a senhora era a mãe da criança, né? É, é verdade. Isso tá ali, ó. E diz que eles já visitaram a senhora agora, bem sucedida, né? Isso, eles já vieram, eu já convidei, vieram almoçar na minha casa, né? Fiz um carneiro pro Sr. João, pra eles todos. E sempre estão aqui me vendo. Mas eles querem que a senhora dê uma palestra, não é isso? É, é. A dona Dilma, porque ela viu, assim, a minha vida, como foi. Porque foi uma vida muito difícil. E o trabalho, pra mim, era uma riqueza. Eu sempre tive orgulho do que fazia, né? Se eu limpasse uma casa, o que eu fazia? Comida, que era o que eu mais gostava. Eu tinha orgulho. Sempre orgulhosa. Então, a dona Dilma acha, nessa época que estamos vivendo de empregada doméstica, essas coisas que elas não se encontram, porque acho que o pessoal tem vergonha de ser doméstica, não sei. E eu, pra mim, qualquer serviço, eu tinha orgulho. E ganhar o meu dinheirinho, então, era tudo de bom. E a senhora se tornou uma dona de casa exemplar? Além da cozinha, a senhora gosta de arrumar casa, gosta de decorar? Gosto. De tudo eu gosto. E, assim, eu, graças a Deus, Arthur, eu fui, assim, sou uma boa mãe, fui boa esposa, dona de casa. Fui boa esposa? Não, a senhora é, né? Sou, claro, claro. Sou boa esposa. Fui e sou. Sou, com certeza. Isso não sou eu que estou dizendo. É o que eu vivo. Então, minhas filhas, pra mim, a educação delas, isso, pra mim, era assim. Mas, antes das filhas, vamos, que a senhora ainda está com 13 anos de idade, e essa família, que era de coroados, vai se mudar pra Guararapes. E aí, um amigo do seu pai te convidou pra quê? Pra trabalhar numa fábrica de calçados, em Birigui. Ali eu trabalhei por três anos. Fazendo o quê? Eu era pespontadeira, picotadeira, escarnideira e debruava. Eu fazia muita coisa. Eu não sei nada do que é isso, mas nem vou perguntar, porque eu não vou entender. Mas eu fazia. E dava uma boa produção. Mas que a senhora tinha que acordar muito cedo, porque eles te pegavam às quatro da manhã em coroados? Na época de muito movimento nas fábricas, eles me buscavam às quatro da manhã, e eu entrava pra fábrica e não almoçava. Ali eu comia na quitanda um docinho, uma banana, e aquelas caixas do meu lado pra eu produzir. Mas diz que mesmo levantando às quatro da manhã, a senhora guardava, a senhora levantava antes das quatro, porque as quatro a senhora estava pronta. Nem dormia, porque parecia que eu já estava no cabide. Não, diz que a senhora arrumava o cabelo, punha uns brincos, sempre foi vaidosa? Muito vaidosa. Sempre bonitinha, sempre bem arrumada. Agora eu quero que a senhora conte, com requintes de detalhes, quando houve férias coletivas da fábrica, e a senhora veio pra Aracatuba passar uns dias na casa da sua madrinha, e desceu, porque a sua mãe disse que era perigoso descer na rodoviária antiga. E a senhora desceu na Praça Rui Barbosa. Agora é com a senhora, vai. Isso, eu desci na Praça Rui Barbosa e peguei uma ruazinha ali, que tinha um hotel. Não me lembro bem se é Princesa Isabel, tinha um hotel ali. E tinha um moço sentado na porta. Eu vi um moço sentado e passei rapidamente, e não encontrava essa linha velha que eu tinha que passar lá por essa linha e chegar até o asilo São Vicente, minha madrinha morava ali. Eu voltei pra trás e parei lá no moço. Falei assim, boa tarde, boa noite, já era meio escurinho. Aí ele falou, boa noite, eu fiz uma pergunta, você pode me informar como eu faço pra seguir pra essa linha velha, que eu preciso encontrar a casa da minha madrinha, e só por lá que eu sei ir. Ele falou assim, eu sou de São Paulo, mas um momentinho. Foi lá dentro e se informou com a dona do hotel. E trouxe ela pra me explicar. E ele falou assim, ah, eu vou tentar levá-la. Se eu não encontrar com ela, ela pode dormir aqui? Ela olhou pra ele e falou assim, pode. Mas esse senhor Nivaldo já era danado de mocinho, vai. Pode. Só que comigo, no meu quarto. Inclusive ela foi madrinha depois do nosso casamento. Mas aí a senhora foi com ele, ele foi com a senhora, até a casa da sua madrinha. Isso. Esse cara ficou encantado com ele. Ah, ficou. Ele, o Nivaldo, você sabe, sempre muito educado. E ela ficou encantada com o Nivaldo. E ele falou assim, eu posso levá-la pra passear à noite e tal. Aí ela falou assim, bom, então meu filho leva ela até você, pra ver aonde que você está, e depois você traz ela antes das dez. E nós saímos. Ele me levou, eu fui, até estava acontecendo a exposição aqui. E o namoro começou aí? Namoro começou. Mas tem uma coisa que me interessa muito de perto, que em 1969, quando havia muito preconceito em relação a isso, a senhora estava grávida antes do casamento. Isso. E só o próprio Nivaldo sabia disso. Nem sua mãe sabia. Não. Só souberam quando a criança nasceu. Isso. Eu quero saber como é que o seu Nivaldo reagiu quando a senhora disse, estou grávida. É, ele me preocupou, né? Porque isso aí era uma coisa que ele não queria que acontecesse, mas eu também não tinha sabedoria pra tanto. Nem a senhora, nem ele, né? Não, não. Ele com 23 anos, eu com 16. E ele falou, bom, agora eu vou ter só que trabalhar mais. Mas ele ficou animado? Ficou, 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 ficou. Falou, pra mim vai ser muito bom, porque eu saio do hotel. Era o que ele mais queria, né? E aí ele começou a trabalhar mais. Trabalhava em gráfica, tocava no conjunto, aquela coisa, e fazia hora extra. E pra gente formar esse casamento. Até que meu casamento foi... Ele tocava o quê? Ele era baixista. Ele era baixista, mas de trabalho ele fazia o quê nessa época? Ele era gráfico. Gráfico, mas ele trabalhava como gráfico aqui, porque ele era de São Paulo. Trabalhava, isso, aqui. E ele começou aos 11 anos em São Paulo, com gráfica. Então, com 23 anos, ele foi o melhor gráfico aqui em Aracatuba. Ele começou a desenvolver cores, junto com o Maurílio, com o Deletese. Começou a desenvolver cores e ele sempre foi... Era uma pena que naquela época, Arthur, ele era assim, muito... Ele era profissional, mas não ganhava como profissional. Inclusive, ele ficava seis meses sem receber. Então, ele tinha que ir mesmo pra música. Ô, Dora Neuza, mas me interessa muito como é que foi a reação dos seus pais quando, depois de casada, de a senhora ter casado, eles descobriram que a senhora estava grávida. Como é que foi? Em 69. É, porque teve uns dias, assim, que no casamento, eu não estava me adaptando, eu chorava muito. E o Nivaldo falava, vai, você quer ir ver tua mãe? Eu sentia saudade do cheirinho dos meus irmãozinhos, né? E da minha mãe, eu sempre fui muito, assim, muito meiga com eles. E ele falava, vai, me dava o dinheiro, eu pegava o ônibus e ia. E aí, minha mãe falou, filha, você está engordando. Eu não falei nada, não tive coragem. Quando nasceu, que eu parei de ir, que nasceu, ele mandou que minha mãe viesse pra cá, né? Todos vinham, que era Natal. Aí, falou assim, não pode vir todo mundo. Que nossa princesinha nasceu, então, que era a Silvinha. Aí, eles aceitaram bem. Aceitaram, meu pai numa boa, ficou tranquilo, porque falava assim, não, ele foi um cara... Foi homem, casou, honrou. É, honrou e também, assim, de não falar nada. Eu quis contar pra uma irmã, mas essa minha irmã não veio nem pro meu casamento. Nós vamos falar dessa irmã já, já. Questão de opinião volta já.